Galera, é o seguinte, nos vídeos anteriores vocês viram que eu ganhei esse monitor de plasma. Eu quero fazer um suporte para essa televisão, uma TV muito pesada, dá para pendurar na parede? Dá. O drywall aguenta aqui na sala? Aguenta. Só que eu não quero deixar isso fixo na parede, eu quero para as crianças jogarem videogame mesmo, para arrastar para o quarto, para onde eles quiserem. Então eu vou fazer um suporte móvel, uma rack móvel, de preferência pôr até rodinhas para ficar bacana de movimentar. E já um lugar para colocar um Playstation, já com as caixinhas de som, eu vou deixar essa TV num suporte bacana. E vou fazer isso tudo caseiro, na maneira mais rápida do planeta. Então aqui galera, a gente tem um suporte que veio na TV. Então essa TV estava presa na parede e o pessoal deu para mim com suporte e tudo. Então eu vou usar esse próprio suporte aqui. Ele tem uma medida, um entre o outro aqui, a distância entre eles é de cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro. Então cinquenta e quatro é a distância dos ferros. Então aqui, dois ferros aqui, com uma distância de cinquenta e quatro. Essa altura aqui, aqui embaixo eu tenho que fazer um retângulo, com duas travessas. Esse retângulo aqui vai ter que ter pelo menos o mesmo tamanho da televisão, cara. Para ficar resistente, a nossa criança vai derrubar. E esses ferros aqui, vamos fazer aqui o negócio meio de lado. Desenho chique, cara. Então, eu vou atravessar um ferro aqui. Vou atravessar um ferro aqui. A TV tem que ficar presa aqui. Eu estou olhando de cima, né? Tem que ficar presa aqui. Por quê? A base vai sair aqui e vai vir atrás da TV. A TV tem uma certa espessura, né? Então ela vai ficar exatamente aqui no meio do suporte, praticamente, ó. Ok? Só que assim, o suporte tem que ter o mesmo tamanho da TV, para não ficar feio. Não pode ser muito grande. Tem que ter o mesmo tamanho da televisão. Ó. Ela tem um e oito. Então dá para fazer o suporte com um. O suporte com um. Então vamos fazer aqui, ó. Um metro. Vai ser um pouco menorzinho que a TV. Pouca coisa. Aqui vai ficar um metro. E aqui, essa largura toda aqui, a gente faz com, sei lá, 30, 40. Ó. 40. Já não tomo a televisão para frente. 40 aqui. E a altura da televisão do chão, né? Estou sentado aqui no sofá, ó. Estou olhando para frente ali, ó. Vou medir mais ou menos a altura dessa mesa. É um pouco mais alto. De acordo com o tamanho, a altura da presilha ali. Então eu vou seguir essa mesa de padrão. Do gancho do suporte até a base da TV dá 40. Então vamos medir a altura da mesa e vamos colocar aqui mais 40. Esses são os fel que a gente vai usar, né? Eu tenho esse aqui que é, ó. É 20 por 20, né? Que o pessoal fala. Esse é 30 por 20, tá? Esse aqui é 30 por 20. E esse é 20 por 20. O que vai segurar a televisão é esse aqui, tá? Esse vai segurar a televisão. É... E vai fazer uma das travessas também. No meio do suporte. Esse aqui vai só para a gente fazer um... Um negocinho. 4 de 40, 2 de 1 metro e 2 de 1,20. Aqui, galera, está praticamente o suporte da televisão todo, né? A nossa rack móvel. Então, esses são os ferrinhos. Menorzinho de 40, 1 metro e 1,20. Eu vou usar essa bancada que está reta. Vou limpar ela. Só para a gente soldar a parte de baixo. Tem que ficar bem certinha mesmo. Vamos soldar com a MIG, né? Aqui eu estou no processo MAG com gás argônio, tá bom? Mas você pode soldar no eletrodo. Pode soldar no eletrodo também. É que a MIG vai ser muito mais rápido, né? Para fazer a solda. É... Coloquei 4 esquadros magnéticos, então... A peça está travada aqui. Para agilizar. E aqui, ó... Vamos soldar essa bagaça. Já! Olha aí, galera, ó. Só dar um ponto aqui para vocês verem. Olha, cara. A MIG é outro nível, né, cara? Nem máscara eu coloquei. Só apertei o botão virando o zóio. E já era. Agora eu vou soldar usando a máscara certinho, né? Só para mostrar para vocês. Vai ser rapidão. Olha aí, galera. Vou pontear ali, ó. Como é simples. Pronto. Ponte aí. Agora eu tenho que fazer esses dois ferrinhos aqui. Que é o ferrinho do meio. Eles vão ter que ter a medida exata da largura lá do suporte da televisão. Que é de 54, né? Então 54 tem que dar no meio desse, se não me engano, no meio desse aqui. Ok? Então vou ter que abrir mais aqui, ó. E ver se ele está no centro também. Ó, 51. Foi muito, hein? 54, ó. Certinho. Agora eu vou ver aqui, ó. Se bate. 20. Quase 20. Então esse tem que vir mais para lá. Galera, agora é a hora de colocar a parte de cima. Aqui, ó. A gente já montou o retângulo. Vai ficar preso. Vai ficar no chão, né? Agora é montar as hastes que vão subir para cima. Aí a televisão deve ter o quê? Uns 6 centímetros, não menos. 7 centímetros. A grossura dela. Então eu vou achar o meio aqui. Tá? Que é 20. A gente cortou com 40, né? Vai dar um pouco mais aqui, ó. Vai dar uns 22. É o meio. E aí eu vou descontar a largura da televisão. Em redóis. Aqui. Calma aí. Esse aqui, ó. É a terra. Olha aí. Aí. Eu vou pegar porque o ferro tá aqui. O peso dela tá pra frente do ferro, né? Então o ferro vai tá aqui, mas o peso dela tem que tá no centro. Ela deve ter uns 7 centímetros. Então a gente marca mais ou menos 8. É uns 8 centímetros que ela tem lá. Uns 8 tá bom. Isso. Pra ela ficar mais perto da parede possível, né? Tem uma área aqui pra pelo menos for o Playstation. Até mais. Dá pra colocar até mais. Porque isso aqui não vai virar pra lá. Como tá a mesa pra cá, tudo pra cá vai lá certo. 10. Vai. Eu vou botar o 10. Então aqui, ó. Vai ficar com 10. Vai ficar com 10. Eu confiro as medidas que agora tem que subir reto. Pra não ficar cagado. Eu vou conferir as medidas. Eu vou marcar 10 aqui e vou conferir ver se tá igual dos dois lados. Se eu errar, tem que ser dos dois lados. Pra ficar bonito. 10. Aí. Beleza. Aí, da base pra cá, deu 12. Da base pra cá, ela vai ficar 12. Ó, aqui já não deu 12 não, ó. Eu vou, eu vou seguir a medida que tá aqui, ó. Mais ou menos aqui, 12. Eu vou até arriscar com o esquadro aqui, pra ter certeza. 12. Beleza. Tá, agora, esse 12 aí é onde eu vou prender a minha vigona de ferro aqui, ó. O meu metalom. E eu tenho que prender o metalom de assim. Porque a força da televisão vai tentar puxar ele pra cá, né. Vai puxar ele pra cá. Então se eu colocar assim, ó, ele não tem tanta resistência. Ele vai dobrar. Assim ele tem mais resistência. É essa que eu tenho que colocar. Então eu vou pôr ele aqui exatamente no ponto de 12. Prender o esquadro magnético aqui. E dar um ponto de 12. Galera, ó. Praticamente é isso, tá, ó. Ó lá. Praticamente é isso. Então a TV, ela vai ser encaixada aqui de frente pra mim, aqui, ó. Então ela vai ficar pra cá. A força dela é pra frente. Tá? Com a parte da frente maior, vai ficar super estável. Agora aqui, o que eu tava pensando em fazer. Se eu colocar um L aqui, pra encaixar a TV no L. Que a TV, ela tem um encaixe atrás. Se eu colocar um L aqui, eu posso encaixar qualquer tipo de televisão aqui. Qualquer tipo de suporte vai dar certo aqui. Tá? Eu acho que eu vou fazer isso. Que aí é um suporte que serve pro resto da vida. E aqui no meio, eu vou atravessar um outro ferro pra fazer uma mesinha pra colocar o Playstation. Dá pra colocar uma máquina ou até mesmo um notebook aqui. Véio. Pra usar a televisão pra rodar um filme, alguma coisa assim. Né? Não é uma TV, é um monitor. Sempre fica trocando. Vou achar uma cantoneira nos ferros velhos ali. Ó galera, ó. Agora eu ia colocar madeira. Mas eu encontrei essa placa aqui de... Como é o nome disso? É... Cara, aquele alumínio composto com borracha. Deixa eu te calentar. ACM. ACM. Vou botar nessa placa de ACM aqui. Que casou com uma luva. Agora eu tô colocando esse parafuso autoblocante. Pra reforçar tudo. Olha o peso disso, cara. Não dá pra encaixar aqui. A pontinha do suporte é reta aí, João. É, você vacinou, hein, cara. Mas é uma encaixadinha, cara. É coisa que a gente inclina mais um pouco isso aqui só. Sim. Tá vendo aqui, ó, de cura que é a chapinha? Eu corto e bato. Esse suporte infelizmente é reto. Mas vai encaixar certinho. É. Vai dar certo. Vai dar certo. Olha como ficou. Ficou muito foda, cara. A TV é pesada da bexiga. Ficou muito da hora. Agora é o seguinte. Vamos ver aqui que ela é muito pesada, galera. Se fosse uma TV leve, você acha que é bom travar alguma coisa lá embaixo, né? Pode ver que tá fazendo assim, ó. Tá vendo? Ó, balançando. Então, fazer duas travas. Tipo bolar uma mão francesa mesmo aqui embaixo, ó. Fazer uma trava daqui. Ó, olha como tá mexendo aqui, ó. Onde mexe, ó. Vou balançar aqui, ó. Tá vendo? Então, fazer uma trava daqui, aqui, ó. Já elimina isso daí. Já elimina. Já vai ficar bem mais rígido. Né? Vai ser ficou muito louca, cara. Ficou muito desce. Amanhã, na hora que eu for pintar, eu faço essas correções. Que é só montando pra ver, né? Primeira coisa. Eu nunca fiz isso aqui. Montando pra ver. Faço essas correções. Coloco as rodinhas. Já vou correr atrás da rodinha amanhã. E pinto. Então, galera. Depois do test drive de ontem, vimos que temos que endireitar essa cantoneira. Fazer um ponto de reforço ali embaixo. Ou eu fazer um X. Ou eu faço, né? Fazer não. Ou eu faço um X aqui. Ou eu faço um ponto de apoio aqui. Nesses cantos. Tá? Pra ela não fazer esse movimento, ó. Que a TV lá é muito pesada. Tá rígido. Do jeito que tá aqui. Pra uma TV normal. Né? Uma TV de hoje. Aguenta tranquilo. Tá? Mas como essa tela é de plasma. Ela é uma tela de vidro e tudo. Tem muitos mais componentes. A TV é toda de metal. O negócio é pesado pra caramba. Então, eu tenho que fazer esses reforços, tá? Ok? Mas pra uma TV normal. Aqui já tava mais do que o suficiente. Não tava mexendo em nada. Só pôr umas rodinhas e já era. Ok? Eu vou... Eu vou mostrar pra vocês. Fotos do Mercado Livre de pedestais. Olha o preço. Vamos começar, galera. Pelo pedestal mais peba. Tá? Olha só. É um pedestal de R$338. Bem baratinho. Mas eu não teria coragem de colocar uma televisão num pedestal desse, cara. Sinceramente. Não dá, cara. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai com certeza. Absoluto, tá? Depois a gente tem um pedestal de R$799. É o mais vendido aí no Mercado Livre. É um pedestal que parece ser bacana. Olha, ele tem plataforma pra você colocar câmera pra fazer... Vídeo chamada, videoconferência, né? É... Tem um outro pedestalzinho embaixo pra pôr um DVD. Um... Um aparelho também de videoconferência aí. Então... Esse é bem interessante, né? E tem um super poderoso aqui. R$1.500 e poucos conto, tá? Só que se você ver que ele invade muito a parte da frente, né? É bem grandão o suporte dele, né? Mas assim, é super poderoso. Então é um negócio que custa caro. Custa caro. O pequenininho a gente não pode nem levar em consideração. O simplesinho. Porque... Meu... Isso aí não... Eu não colocaria uma TV nunca num negócio desse. Tá bom. Só se fosse uma TV descartável, né? Uma TV emborrachada. Então... Nós já estamos economizando uma grana boa fazendo um caseiro. E aqui a gente economizou. Então esse aqui realmente vale a pena fazer. Tá? Vale a pena fazer. Então eu vou fazer o reforço aqui. Né? E aqui também, né? Porque pra frente também ficou... Se colocando aqui... Tá. Já era. Eu vou usar o tubinho... 20 e 20 aqui, ó. Olha só, galera, ó. Eu amassei a ponta aqui, ó. Porque a ideia... Soldar aqui, ó. Tá vendo? Soldou um aqui desse lado. Do outro lado. E esse grandão aqui. Olha aqui, ó. Agora sim, galera, ó. Vou só comprar agora as rodinhas. Colocar nela e vamos pintar. Vai ficar bem chique. Comprei as rodinhas, galera, ó. Duas rodinhas com trava, com freio, né? Duas com freio. E duas sem freio. 50 pila de rodinha. Agora... Tem esses sprays aqui. Que é um spray... Meio cinza, tá vendo? E é ele que nós vamos jogar lá. Já passei um produto... Aqui. Converteror de ferrugem. Pra... Converter o que tiver de ferrugem aqui. Já secou mais ou menos. Aqui é onde tá meio úmido. Aqui eu passo... Um... Um paninho com thinner. Tirar um excesso. E... Pintar. O certo era passar uma lixa. Eu não tô muito afim, não. Galera, é o seguinte, ó. Foi os dois sprays. Só que um é cinza. E outro é prata. Esse é cinza, é. E esse aqui é prata. Aí, ó. As tampinhas. Prata. Cinza. Então, ficou tipo... Uma obra de arte, né? Uma... Uma obra de arte mesmo, aí, ó. De um lado é prata. De outro lado é cinza. Entendeu? Mas... Vocês só vão ver isso porque eu falei. Porque se eu não tivesse falado... Vocês já falam... Nossa, Leandro, ficou perfeito. Que tinta maravilhosa. Que perfeição, entendeu? Eu falei pra vocês que tá... Camaleão. Mas é um charme. Um bagulho. Agora... Vamos parafusar as rodinhas. Eu vou parafusar mesmo. Aqui, galera, ó. Esse acabamento. Os tubos abertos aqui embaixo. É com vocês, cara. Né? Se vocês quiserem fazer o corte de 45 graus aí. Deixar bem bonitinho. Vai depender de vocês aí. Certo? Eu tô mostrando só a ideia do... Do Black Nights. Vou parafusar as rodinhas. Aí, galera. O negócio é parafusar a rodinha aqui. Usar esses parafusos autobrocante. Isso aqui você já compra de caixa, já. Isso aqui... É... Um parafuso maravilhoso, né? Vou colocar, ó... Compa de caixa, já. Que é top. Então... Ele já entra no ferro. Já trava a rodinha aqui. Ok? Então vai ficar aqui a rodinha... Na parte de trás, né? Vai ficar a rodinha que gira. E na parte da frente. Põe a rodinha com trava. Que é mais fácil de travar o freio na parte da frente. Põe a rodinha. E esse guindaste, cara... Foi a melhor coisa que eu já fiz na vida, viu? Depois da moto cabrita, é lógico. É, ó. Olha, galera. Que da hora. E esse aqui é o pedestal super poderoso caseiro, ó. Ficou muito top, cara. Ficou muito da hora, ó. Ficou resistente, galera, ó. Agora tá bem firme mesmo, né? Ele balança as rodinhas aqui. Mas o pedestal tá bem firme, né? Ó, que bacana. Olha aí que 10 que ficou. Coloquei a tomada aqui atrás, ó. Uma regra de tomada colada aqui. Pondo pra face. Organizei mais ou menos cabo. Né? Então isso aqui é uma ideia. Pus as caixinhas de som lá embaixo, ó. Então, isso aqui é uma ideia pra você. Muitas vezes, é... Você quer levar a TV pra piscina, pra área de lazer. Ou muitas vezes você tem uma empresa. Isso aqui, por que isso aqui é usado? Pra fazer videochamadas. Sala de reunião. Você tem 3 salas de reunião, mas nem sempre as 3 vão usar uma televisão. Aí você tem um pedestal com tudo embutido pra você arrastar de uma sala pra outra, né? Tá que a empresa vai comprar, né? Empresa não faz. Empresa vai comprar. Mas, se a sua empresa tá começando agora, você pode fazer um super poderoso caseiro. E ele fica bem próximo da parede também, ó. Pode encostar aqui na parede, ó. Fica bem próximo da parede, tá? Se você for fazer videochamadas, você pode colocar uma chapa de ferro aqui. Pra colocar a câmera aqui em cima. O mais legal de tudo que você pode frear a rodinha, ó. Freou aqui. Freou aqui, ó. Não arrasta. Ó. E a TV não cai. Só se você puxar mesmo, né? Ó. Só se você puxar pra TV cair. Mesmo assim eu tô fazendo força, ó. Só ficou bem resistente. Aí aqui, ó. Tomada aqui. Liga aqui. Isso aí pode ser também o cara que manda de serralheria ter ferramenta, mas não tem como comprar um rack pra casa, né? É, ele também. Aqui em casa, o que acontece? Quer dizer, eu não vou pôr a televisão aqui, né? Que tem lugar pra televisão. Então, o Skullit, tá vendo? Aqui vai uma TV gigante que eu não vou pôr aqui. Só que eu não vou pôr a televisão agora. Outra casa tem que pôr piso na casa. Tem que fazer a escada Santos Dumont ali. Tem que fazer um monte de coisa. Então... Isso aqui caiu como uma luva pra nós. Vai ficar ótimo. Aí é só ligar aqui, ó. Eu vou pôr o notebook das crianças aqui pra... Pra ligar o notebook também, né, Aline? Sim. Olha aí, galera. Coloquei um joguinho pra rodar pra vocês escutarem o barulho da caixinha, né? E o som é da televisão, né? A televisão tem saída pra alto-falante. Ah, ficou da hora, né, Aline? Ficou ótimo. Essas caixinhas de som... É uma caixinha falsificação super poderosa caseira. Que eu fiz há muito tempo. Tem, o quê? Uns nove anos, né, Aline? Sim. Nove anos que fizemos esse caixinho. Ficou da hora. É um plasma, né, cara? É um plasma de 720 de resolução. Por 400 e alguma coisa. Muito legal, cara. Olha lá. Aí, ó, que da hora, tá? O plasma fica top, cara. Top. Pra jogar um Playstation 3 mesmo. Tá bom demais, cara. Sensacional. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Espero ser uma ideia aí pra quem quer empreender. Tá fazendo churrasqueira aí? Faz. Suporte de televisão também, cara. Aí, ó. Ficou show, cara. Olha que bacana. A TV é tão pesada, na verdade, que não precisa nem... Parafusar ela aqui, ó. Ela grudou na cantoneira de um jeito... Que da hora, cara. Então você pode arrastar, manda pra arrastar isso aqui pra todo lugar. Fazer apresentações, né, Aline? Sim. Olha que bacana. Top, galera. Top. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha. Se inscreva no canal. Sempre vai ter uma doideira aqui. Desde a gente fabricando um produto super poderoso caseiro, Explodindo alguma coisa Ou fazendo alguma experiência maluca. Beleza? É nóis, tamo junto. Vocês são Zica Demais. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Agora, galera, não precisa de mais nada, cara. Olha aí, ó. YouTube, né, Aline? Isso. No YouTube aqui, cara. Olha aí que louco. Por muito tempo, não. O Playstation vai ser usado ao extremo do extremo agora. A imagem ficou legal, né, Aline? Ficou ótimo. Aperta o pré aí pra mostrar o canal aí como é que fica aí. Ficamos lá em seis minutos. Aí, calma. Com a máquina a 200, a pé. Aí. Olha aí, galera. Isso aqui pra gente que quase não tem tempo pra parar pra assistir televisão é suficiente. É, na verdade é o seguinte. Aqui em casa a gente não assiste televisão. Não assistimos rede aberta. Não assistimos TV Globo. Não assistimos nada, cara. A TV foi comprada com o intuito de usar como monitor do computador. Isso, a nossa televisão ali é só monitor de computador. Não tem antena, não tem nada aqui. E a gente vive muito bem assim. Melhor coisa que eu recomendo pra vocês. Desliga essa antena, corta o fio da antena. Ó. Ou pega, assina a TV assinada. Fica assistindo esses programas gringos Discovery, esses bagulho. É. Agora, meu, a gente só consome vídeo do YouTube. Assiste um filme, outra coisa. Baixa torrente, pirateado. Isso. Ou a gente paga nove reais num bagulho aqui, um aplicativo. Isso. Assiste também. Então, cara, é top. Não tô nesse negócio aí de, né, pandemia aí. Tem muita gente que tá arrancando cabelo, que tá achando que vai morrer amanhã, depois. Que eu tô vivendo a realidade do que tem ao meu redor, sabe? Eu não tenho uma janela do apocalipse na minha casa, tá bom? Que a televisão hoje é a janela do apocalipse, ok? Então, eu não preciso disso pra mim. Não preciso. Eu fico no YouTube, eu fico aprendendo. Tudo que eu assisto, eu aprendo alguma coisa diferente, entendeu? Então, é o seguinte, cara. Eu tô bem relax, entendeu? Tem muita gente que tá já chumbral por causa da janela do apocalipse. Então, meu, fica a dica pra vocês aí no final do vídeo aqui. É isso aí. Consome vídeos do YouTube. Consome filmes, séries. Desliga essa porcaria de televisão, senão você vai ficar chumbral. Aí tem um monte de vídeo muito louco aí. Tem esse canal aqui que é muito louco. Eu recomendo esse canal. Esse canal é da hora, hein, cara. Muita risada da Chinerai ali, ó. Putz, grila. Sensacional.